MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, vocês viram o Astra aqui? Rapaz, um Astra CD, é raríssimo, hein? Vamos dar uma olhadinha nele, a interna clara, muito legal, hein? Será que o nosso vai ficar assim? Vamos ver, né? Vamos tentar deixar o máximo aí, um carro bonitão. E desde já, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, compartilha aí se você gostar. Eu dei uma geral aqui, nós estamos num evento, tá galera? Passando uma comba aqui, ó. É rapaziada, estamos no Moca Plaza Shopping, um mega evento aqui. Um mega evento eu não digo porque não ajudou muito, né galera? Choveu a madrugada, então a galera ficou meio acismada para vir para o evento. Mas tem uma galera chegando aí, já vi um Nissan aqui, tem uns carrinhos legal. Então vamos aproveitar que tá mais tranquilo o evento, que a gente... Tranquilo? Que a gente, nós conseguimos ver uns carros mais bacanas, né? Consegue achar umas raridades aí. Mas vamos olhar o Astra, que tá bem bacana, galera. Dá uma olhadinha aqui. Esse aqui, com certeza, ele deve ser de 2000, 2001, por aí. Que é uma versão mais atualizada. O nosso não tem isso aqui, ó. Eu peguei um, eu acabei de pegar um essa semana. Mais um sedã. Ou aquele 500. Não sei, 500 anos, né? É, ele tem aquele... Uma moldura de jacana. Bem bacana, né rapaziada? Vamos ver outros carangas aí que tá cheio hoje aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaziada, eu tava conversando com o dono do Astra que nós vimos lá. Meu, tem uns eventos que os caras fazem, que é... É como se fosse... Vamos colocar assim, um título, né? É, mas secretamente. Depois a gente revela pra vocês. É como se fosse o Astra na estrada. Dizem que é um comboio de carro que pega a estrada aí. É muito top, galera. Vamos ver se a gente participa. Mesmo que não tiver com o Astra ainda. Mas a gente vai pra filmar. É legal, hein, galera. Olha, eu vi conteúdo bacana aí. Vamos ver. Dizem que é legal pra caramba. Aquele comboio de carro. Para no posto, conversa, troca ideia. Dizem que é muito legal, galera. Aí eu tô deixando em oculto aí. Mas aí quando for pra gente ir, a gente revela e vai lá. Filma, vai ser bem legal. Tem um Nissan que eu vi aqui. Ih, rapaziada, eu acho que ele já foi embora, hein? Que pena. Tem que pegar e já filmar rápido. Era um Nissan muito top que tava aqui. Eu acho que ele já foi embora. Eu fui ver um prêmio ali. E o Fusco que vocês viram agora aí na filmagem. Acabei perdendo. Ah, que pena, viu? Mas tem um Gol aqui, ó. É o GTS. Olha que legal. E se fosse pra mim ter um GTI ou um GTS, teria nessa cor, galera. Muito top, né? Tem uma Mercedes aqui, mas eu acho que essa aqui até já saiu no canal, eu acho. Tem um chevetão também. Olha o carrão aqui indo embora. Esse aqui, se eu não me engano, é um dojão, né? Tá vendo? Acertei. É um dojão. Legal pra caramba. Vamos olhando aqui, tem uns clássicos aqui. Olha essa pintura, galera. Que show de bola. E aí, Gilmar? Cararia pintar um carro desse aí, ó? Não, responsa, hein? Isso é muito máfia. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas até os detalhes do banco desse carro, galera... Gente, é impressionante. Sabe? Como se fosse uns botão vermelho. Conseguiu nem explicar. Mas, viu? É como se fosse uma pedra vermelha, sei lá, sabe? Muito bacana. Eu não sei se a câmera vai pegar aí, porque tá o sol, né? Mas, muito bacana, galera. Bonito, hein? Temos aqui um opalão também, ó. Olha o teto dele, que bacana. Famoso opala comodoro, né? Normalmente chama de comodoro, não é nem opala, né? Show de bola, caranga, né? Olha os carros antigos aqui também, ó. Olha o motorzinho. Não foi, não cortava, né? Show ronco da criança, né? Top! O motorzinho. Olha o motorzinho. Colocinho. Olha o motorzinho. 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 Música 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 Bonitão né rapaziada Música Música Mostrar pra vocês Música 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 É galera Tinha acabado a bateria Mas estamos com bateria nova Vamos filmar e olha só o que tem aqui Música Se inscreva no canal. Bonito o bicho, hein? Rapaziada, bonito. Lancer Evolution. Top o carro, hein? Muito bacana. É isso aí, galera. Eu acho que eu vou só dar mais uma geralzinha aqui. O encontro já está finalizando. Vamos ver se eu acho mais alguma coisinha aí para a gente estar encerrando o vídeo para vocês. Segura aí, segura aí. Vamos ver se a gente acha mais novidades. Ah, outra novidade aqui. Vamos à Vanessa, dá tchau para a galera aí. Fala um pouquinho o que você está achando do encontro. Você pode cortar essa parte, por favor? Não. Vai ficar como um comédio se você não falar. Sei. Comentário não. Você está achando do encontro. Eu quero que o comentário falasse. Vou falar, viu? Está com vergonha, galera. Como que não tem argumento de falar de encontro? O que eu entendo de encontro? É. Dos carros. Não achou bonito. As carangas que você viu aí olhando. A mulher de youtuber que não consegue falar. Vamos embora. Vamos filmar. E vai ficar. Não vou tirar, não. Vai ficar. Vai ficar. Pode cargar. Né, Cindy? O que você acha do encontro? Cindy. Aí, ó. Cindy não tem vergonha, não. Cindy já... Opas na língua. Vamos embora. O que você acha do encontro? A CIDADE NO BRAS прямо no canal. É isso aí rapaziada, ó, ventão que tá aqui, tô aqui no ar fresco, vamos encerrando esse vídeo, agradeço a todos, não esquece de comentar aí, dar o like, se inscrever no canal, muito obrigado por tudo e aguardem aí que vai ter muitas novidades aí, coisas bacanas para o canal. Fica com Deus galera, não esquece de acessar a playlist do Astra, ver todos os vídeos aí desde o começo até onde tá, logo logo a gente vai estar com ele aí, expondo nos encontros também. É isso aí galera, fica com Deus, abração e até mais, tchau tchau, fui!